Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antonio Junior e nesta manhã eu tenho certeza que o senhor vai falar contigo, o senhor vai renovar a tua fé, o senhor vai te trazer um novo ânimo, porque você vai começar a confiar nos planos que o senhor tem pra sua vida, por mais que você não consiga entender tudo que está acontecendo com você hoje, tá bom? O meu desejo é que essa palavra acalme o seu coração e te faça caminhar em segurança, sabendo que o senhor está ao seu lado, apesar de todas as circunstâncias. E ao final, eu vou fazer uma oração pela sua vida, vai ser uma bênção, mas antes de nós começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá certo? Eu quero te convidar a participar dessa corrente de oração que tem acontecido todos os dias, às seis horas da manhã e às oito horas da noite. E se você já tem acompanhado essas orações, eu venho pedir que você deixe aqui nos comentários, isso pode estimular as pessoas a quererem orar também e caso você ainda não tenha começado a orar junto conosco, eu quero te incentivar, porque você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, porque a oração é a chave da vitória, amém? Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Você já parou pra pensar que os planos de Deus, para serem cumpridos, precisam da sua obediência? Pois é, muitas vezes nós não entendemos por que certas coisas acontecem em nossas vidas, mas Deus sabe de tudo e por mais que não faça sentido pra nós, ele sabe exatamente pra onde ele está nos levando, mas pra isso nós precisamos confiar nos planos dele e entender que os caminhos do senhor são muito mais elevados que os nossos. E hoje eu senti no coração de compartilhar com vocês o exemplo de José e Maria, que é o casal que o senhor escolheu para ser os pais de Jesus aqui na terra. Eu acredito que esse casal tinha planos pro futuro, como qualquer casal de noivos, mas o que eles não imaginavam é que Deus iria mudar as suas vidas pra sempre. A Bíblia mostra que José era um homem religioso e Maria, mesmo que ainda muito nova, ela demonstrava ter um bom conhecimento das escrituras e tudo corria perfeitamente bem até que um dia o anjo Gabriel apareceu aquela jovem para anunciar a ela que daria a luz ao salvador do mundo, olha isso, e os dois ainda não eram casados, então Maria ficou grávida pela ação sobrenatural do Espírito Santo, porque eles ainda não tinham tido relações sexuais. Eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo um, o versículo dezoito ao vinte e um, olha o que está escrito. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha isso, irmãos, agora vamos nos colocar no lugar de José. Imagina o quanto ele deve ter ficado confuso, preocupado, ao ver a sua noiva grávida, sem ter tido nenhuma relação sexual com ela. Aquela situação era perturbadora e José decidiu romper com o noivado, sem falar com ninguém, mas como lemos, enquanto ele estava pensando nessas coisas, Deus revelou os planos dele e acalmou o seu coração. Um anjo lhe apareceu em sonho e explicou que aquele bebê foi gerado pelo Espírito Santo. Então, José era um homem de Deus e ele aceitou os planos do senhor e se casou imediatamente com Maria. E a partir dali, nós sabemos que os dois obedeceram ao chamado de Deus e foi justamente por isso que Jesus pôde vir ao mundo para nos dar a oportunidade de salvação. E é nesse ponto que eu queria chegar com você, meu querido irmão e minha irmã. Deus precisa que você atenda o seu chamado, porque só assim você vai estar plenamente satisfeito e outras pessoas serão beneficiadas. Eu não sei se você conhece alguém, mas preste atenção naquelas pessoas que estão fugindo de Deus. Aquelas pessoas que tem um chamado, que tem um dom, mas essa pessoa fica escondendo, fica enterrando os seus talentos, essa pessoa está sempre inquieta, parece que sempre está faltando algo. Ela pode ganhar dinheiro, ela pode ter fama, pode ter influência, pode ter muitos amigos, uma família boa, mas ela mesma não está bem consigo mesma, sabe? Porque é preciso nós estarmos no centro da vontade de Deus. Deus tem um plano pra cada um de nós e mesmo que a gente não saiba qual é o plano que ele tem pra nós, nós precisamos continuar obedecendo, fazendo a vontade de Deus. E se existe um tipo de pessoa nessa terra que é infeliz, depressivo, é aquele cristão que está desviado, ele fugiu da presença do senhor e agora está desfrutando das coisas do mundo, mas aquilo não preenche. Aquilo é como se fosse a água do mar. Quando você toma água do mar, mesmo que seja um pouquinho, você começa o que? A sentir muita sede e os prazeres do mundo são assim. Quanto mais você desfruta, mais você sente sede e você quer mais e mais, mas nunca se sacia. Então, saiba disso, nós só seremos plenamente felizes se nós estivermos na presença do senhor. Talvez você se pergunte aí, né? Mas pastor, como que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Eu sei que uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã, tem muita gente que me pergunta isso direto, porque todo cristão verdadeiro, ele quer saber qual é a vontade do senhor pra sua vida. Ele entende que Deus tem o melhor pra ele, mas ele não sabe como tomar as decisões corretas e muitas vezes isso o aflige, isso faz viver constantemente desanimado, sabe, a pessoa não tem alegria. Então, o conselho que eu posso te dar hoje é, continue orando, continue buscando a Deus junto conosco aqui e faça como José, confie totalmente no senhor, porque José não sabia o que Deus tinha pra ele, ele teve apenas um sonho, algo que veio na sua mente e que era como uma semente, mas a própria família dele não acreditou naquela semente, era algo insignificante, mas dentro daquela semente já estava todos os planos de Deus. Dentro daquele pequeno sonho, já existia algo grandioso. Então, meu irmão, confie no senhor como José, em vez de você ficar com medo, desconfiança, dúvida, incredulidade, continue caminhando pela fé, agradecendo a Deus, louvando ao senhor, crendo que ele está com você, em todos os seus caminhos, amém? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer pra você, agora nós vamos orar, mas entenda isso, você precisa cooperar com Deus, Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte, obedecendo a sua palavra, buscando ele de todo o teu coração, glória a Deus. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã, para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã, que tem orado comigo todos os dias. Oh, meu pai, muito obrigado por esse dia que está começando, que ele seja abençoado, cheio da sua glória, das vitórias que o senhor tem pra nós e pra isso eu quero te pedir, meu pai, que o senhor abra os olhos espirituais dessa pessoa e mostra a ela que por mais que as coisas não estão saindo como ela esperava, o senhor está no controle de tudo, o senhor tem o melhor para os seus filhos e o senhor sabe exatamente como nos conduzir, por mais que a gente não veja uma saída, o senhor já tem uma saída, o senhor já tem o melhor pra nós. Então, meu pai, que a gente não seja como o José, que a cada dia parece que estava mais distante das tuas promessas, mas mesmo assim ele não desanimou, ele não desistiu, ele não foi desobediente, porque ele cria que uma hora o senhor iria agir em seu favor. Então, meu pai, eu te peço, nos dê perseverança no dia de hoje, ou meu pai, que cada dia esse irmão e essa irmã, eles possam deixar ser usados pelo senhor e não ficar apenas esperando o futuro, mas que eles possam viver no presente, os teus ensinamentos, louvando, adorando ao senhor, ou meu pai, que o senhor nos ajude a viver nesse deserto, muitas vezes a nossa luta é tão grande, meu pai, que achamos que não vamos dar conta, mas se o senhor é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes parece que até o mal está vencendo o bem, mas é mentira, porque o senhor venceu a morte, o pecado, este mundo e nós estamos contigo, Jesus, então toma nossas vidas em tuas mãos e nos usa para a tua glória, em nome de Jesus, senhor, que não seja pela nossa força, pela nossa inteligência, na força do nosso braço, mas que seja pelo Espírito de Deus, que a cada dia o teu Espírito Santo possa nos consolar, possa nos encorajar, nos avivar, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua bênção venha sobre este filho, esta filha, que estão orando junto comigo agora e que eles possam ser uma benção por onde eles forem, em nome de Jesus, meu pai, nós oramos e já te agradecemos por tudo que o senhor vai fazer em nossas vidas, amém. Glória a Deus, irmãos, estou tão feliz por esse momento, muito obrigado por ter ouvido essa mensagem, eu creio, se você fizer a tua parte, Deus, ele vai fazer a dele e a promessa do senhor é que ele fará muito mais, infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou, amém? Mas pra isso você precisa confiar, você não pode perder a sua fé, então não deixe que o medo, a dúvida roube a paz, a fé no seu coração, olhe somente para o senhor e ele vai honrar a sua fé, aleluia, glória a Deus. Irmão, se vocês gostaram dessa mensagem, dessa oração, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.